Uma cantora singular que está celebrando em turnê sua longa trajetória de sucessos, primeiro com os novos baianos, depois em carreira solo. Baby, Consuelo e do Brasil está na coluna de Nelson Mota. Baby Consuelo comemora seus 70 anos como Baby do Brasil. Uma das nossas cantoras e compositoras mais talentosas e originais. E também uma das mais queridas e divertidas, com um estilo de vida que a levou de hippie a pastora evangélica e um estilo musical marcado pela alegria e a brasilidade. No canto, no fisco, no canto do olho, a menina dança dentro da menina. Filha de um jurista e uma jornalista, Bernadette Dinorá nasceu em uma família de classe média alta em Niterói que, apesar dos dons musicais da menina, exigia que ela seguisse uma carreira tradicional. Com 17 anos, Bernadette deixou uma carta para os pais e fugiu para Salvador. Nascia Baby Consuelo. Calou muito, dormiu na rua, cantou em barzinho em troca de comida e cantava tão bem que foi descoberta por Luiz Galvão, Paulinho Boca de Cantor e Moraes Moreira para o grupo que estavam formando. Os novos baianos ganhavam uma crooner supermusical. Chegou a hora dessa gente broviada mostrar seu valor. Mas Bernadette Dinorá não era nome de roqueira revolucionária. E ela virou Baby Consuelo, inspirada pela personagem do filme marginal baiano, Meteorango Kid, o herói intergaláctico, de André Luiz Oliveira. Ele usa sabão baiano, o sabão dos grandes astros. Com 18 anos, se casou com o fabuloso guitarrista da banda Pepe Gomes, seu primeiro namorado, que caiu na estrada com os novos baianos, numa trajetória vertiginosa de sucesso que mudou o rumo da música brasileira. Não era pouco para uma hippezinha de 20 anos, que com sua personalidade e seu talento se tornou o lado feminino de uma das maiores bandas de todos os tempos no Brasil, dando entrevistas libertárias sobre sexo, drogas e rock'n'roll e virando o ídolo de milhões de meninas que começavam a vida na ditadura. Quatro filhos e vários sucessos depois em dupla com Pepeu, Baby começa sua carreira solo com o mega hit Menino do Rio, escrito por Caetano Veloso, especialmente para ela, que a fez uma campeã do disco e uma estrela nacional que trazia um novo estilo para as grandes cantoras brasileiras. Só os títulos dos seus discos dizem muito sobre ela. No ano 2000, o Baby encontrou Jesus, mudou de vida, se tornou pastora e fundou sua própria igreja, mas continuou na música. Depois de uma temporada só cantando gospel, em 2012, a menina voltou a dançar em um grande disco e em 2014, a pastora Baby voltou com tudo a música secular em um emocionante show com seu filho, Pedro Baby. Seguido de uma apresentação apoteótica no rock'n'roll. Depois de uma volta triunfal dos velhos, novos baianos em turnê nacional, Baby retomou, contudo, sua carreira nos palcos pagãos com a graça e a musicalidade de uma das grandes cantoras brasileiras do seu tempo. Com doçura e rebeldia, com sexapio e espiritualidade, com humor e liberdade, ela é meio bossa nova, meio rock'n'roll, mas a menina continua dançando e alegrando o Brasil. No farol da barra, o encontro é pouco, a conversa é curta.